Afronautas, boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai assistir em outros horários, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do nosso pensar africanamente. E hoje está de volta o professor Anderson Flo, Tato em Cossinambá, que vocês conhecem bem, iniciando um formato novo, um modelo novo, um diálogo sobre livros, e não começa com pouca coisa não, tá? Vai começar com o Dispositivo da Realidade, o mais novo livro da nossa querida filósofa Sueli Carneiro. Deixa cumprimentar o pessoal que chegou aí primeiro, enquanto isso vocês vão nos ajudando a disseminar, né? Pega o link, nós estamos no YouTube, estamos no Facebook, onde você tiver, já dá seu like, seu positivo, isso nos fortalece diante do algoritmo, e já pega o link e começa a disseminar aí, em geral, nas suas redes sociais, nos seus grupos, avisando, pensar africanamente já está ao vivo, e chama porque vale a pena o início desse nosso formato novo de diálogos sobre livros que o professor Anderson Flo está trazendo hoje. Giza Camila chegou cedo, aliás, ela passou mais cedo, numa estratégia que a gente agradece muito, que é uma estratégia também de impulsionamento do algoritmo, e ela passou mais cedo e disse que está aguardando por esse encontro potência, ver a Lúcia imperdível, Círis Oliveira, belíssima ideia, e começar com o livro da grande, linda professora Sueli Carneiro. Salve, professor Anderson Flo, Giza Camila, poxa, quanta coisa boa no livro, e agora nesse debate sobre o livro, não aguardo. Erisvaldo Pereira, professor Erisvaldo Pereira, boa noite, já estou aqui aguardando a aula desse senhor, que é um dos maiores e brilhantes intelectuais da atualidade. Leandro Passos, que bom te ter aí, Leandro, vi que você estava com a gente ontem, aliás, você já trazia o professor Anderson Flo aqui para a sala, muito bem, enquanto eu vou cumprimentando vocês, e vocês vão disseminando o link. Leandro Passos, vi que você estava ontem conosco, hoje de novo, seja muito bem-vindo, bastante tempo que eu não te via nos acompanhando aqui no canal. Valéria, Valéria Gonçalves Rodrigo, professora Valéria, vi sua mensagem, vou te responder mais tarde, viu? Gostei da sugestão que você me fez, obrigada. Raquel Monteiro, boa noite, Afronautas. Silvani, professor Anderson Flo, bastidores do Pensar Africanamente. Aliás, quem está hoje na moderação do chat, nos bastidores, nos dando suporte, é Marina Nhambe. Muito obrigada, Marina. Ela vai dialogando com vocês aí no chat, vai nos ajudando a não perder questões que vocês tenham para nos colocar perguntas, comentários, contribuições e assim por diante. Ludmila Reis. Muito bom, estamos começando com uma audiência maravilhosa e ela só vai aumentando na medida que vocês vão disseminando. Lília Ferreira, Joelson, Cida Santos, Karina de França, Nina Fola, sua benção, minha irmã. Opa, aí é muito tempo mesmo que eu não via aqui no canal. Que bom te ver aí, muito obrigada, seja bem-vinda. Tati Guzetala, Macuiu, sua benção, que bom que o senhor está aí também. Aliás, eu esperava o senhor hoje aqui na sala de transmissão, mas como não deu certo, o senhor está aí nos acompanhando no chat. Muito obrigada. Mestre Pezinho, magistral Tarimbado, boa noite para todos e todas pelo Pensar Africanamente. Que bom que o senhor está aí conosco, Mestre Pezinho, muito obrigada. Natália Rodrigues, está ótimo. Alex Bauli, já tive a honra de dividir uma mesa com a professora Juan Flor, ele sobre filosofia africana e eu sobre literatura negra em 2018. Saudade, boa noite. Aliás, estou com saudade de estar aqui também na sala de transmissão. Vamos conversar sobre Lima Barreto? Vamos lá? Maia, chegando aí, já estou te chamando para a gente conversar um pouco sobre Lima Barreto aqui no canal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Karina de França dizendo, pensarmos o dispositivo da racialidade é urgente. É o seguinte, gente, eu não tenho... Vocês conhecem o professor Anderson Flor, nosso Tato em Cossinambá, colunista aqui do canal desde o início, e quando ele propôs trazer esse formato diferenciado aqui hoje, eu não tive dúvida, eu sei que vai ser ótimo. Eu própria estou aqui ansiosa, confesso que já comprei o livro, mas ainda não li e acho que vou ser provocada a partir de hoje a ir mais rápido fazer essa leitura. Professor Anderson Flor, diga para nós aí o que você pensou com essa coluna nova. Eu estou adorando a ideia. Leia, por favor, seja bem-vinda, é contigo. Bom, boa noite, pessoal. É uma alegria estar aqui de volta. Queria saudar cada uma, cada um que está acompanhando a gente aqui no chat. E, sobretudo, a Silvani, que topou esse formato novo, a gente vai pensar com uma espécie de quadro que funciona no interior da minha coluna, o que não significa que a gente vai abandonar o formato anterior, que a gente possa variar, tendo algumas ideias, conversando com a Silvani, que é não só a nossa hospitaleira editora, mas também uma das pessoas que tem pensado as formas que a gente pode continuar com essa comunicação de uma luta antirracista, acho que esse é o ponto fundamental, e pensar em que outros formatos a gente pode agregar. Não significa que o que a gente fazia antes não serve, mas como que a gente pode inserir outras dimensões e outros formatos também. E aí um deles, que aí rapidamente eu apresento a proposta, antes de falar desse primeiro livro, é exatamente que a gente tem esse espaço de comentar algumas dessas publicações que têm saído nos últimos tempos. Talvez a gente nunca tenha tido na história brasileira uma quantidade tão grande de publicações de autoras e autores negros com obras, inclusive, muito importantes, em editoras grandes e editoras independentes. A gente vai começar hoje com um livro que foi publicado em uma das grandes editoras brasileiras, mas também em algum momento vai explorar as editoras independentes, as pequenas editoras, que têm há bastante tempo reverberado o pensamento negro brasileiro nessa luta antirracista. A minha aposta é de que esse quadro da minha coluna possa funcionar mais ou menos como uma resenha convite, que de jeito nenhum deva substituir a leitura dos livros, mas pelo contrário, que nos convide, que nos motive, que nos incentive a conhecer esses textos, que muitas vezes a gente admira a autor ou o autor, mas não teve tempo, não teve possibilidade, às vezes nem teve a referência da publicação desses trabalhos. Então, o objetivo mesmo é fazer convites e provocações que nos conduzam à leitura desses materiais, porque a gente tem muita coisa produzida pelo pensamento negro brasileiro, historicamente, e muitas dessas coisas não estão sendo lidas. E a gente vive um tempo com tanta informação, tanta informação, que fica muito difícil, inclusive, de acompanhar todo o ritmo da exposição, da exposição, da oferta dessas informações. E aí tem um pressuposto importante aqui para esse quadro, é de que a gente, para não ficar nunca começando, não repetir o caso de parecer que a gente está começando do zero, acompanhar os debates que vinham sendo feitos. Isso, obviamente, dá um certo trabalho, porque o nosso tempo não é tão largo, mas talvez a gente precise insistir para a luta, e não é à toa que eu escolho esse livro da Sueli Carneiro para começar, mas em pensar de que maneira esse alcance daquilo que veio sendo discutido antes, essa apropriação daquilo que veio sendo discutido antes, evita, por exemplo, questões como essa suposta tensão que teria acontecido entre o professor Muniz Sodré e o professor Silvio de Almeida. Se a gente acompanha esses debates, veria que aquilo tem muito mais a ver com o modo como a Folha de São Paulo colocou a questão de ter um conflito entre esses dois autores. E para a gente, inclusive, ter caminhos para conseguir se apropriar desses debates e, de uma certa forma, alcançar uma certa instrumentalização dessas ideias que são nossas e que são pessoas que estão produzindo na luta. Eu não estou interessado, por exemplo, em categorias de pessoas que sejam meramente intelectuais e que não têm um compromisso com a luta antirracista. Eu estou interessado aqui em que esses pensamentos, essas reflexões, esses textos, esses conceitos sejam utilizados como ferramentas na nossa luta. Então, esse é o ponto. E que se encaixa com essa proposta do canal, que é colocar para jogo uma disputa da narrativa na luta antirracista, para que a gente consiga refazer, inclusive, projetos de sociedade e ter efetivamente essa arena que já tem sido encontrada em uma luta antirracista, que ela seja fortalecida em nosso favor pelo acúmulo de reflexões. A partir da luta, e esse é o ponto, esse é o crivo que vai fazer a escolha dos textos que a gente traga para cá, que sejam textos de autoras e autores negros que tenham esse compromisso ancestral com a luta antirracista e que, obviamente, estejam ao mesmo tempo investindo numa luta que pensa e num pensamento que luta. Esse é o ponto que nos ajuda aqui a escolher quais são os materiais. Então, esse vai ser um dos quadros da minha coluna. O formato anterior, como eu já chamei a atenção, não vai ser abandonado. Espero, inclusive, que meu irmão Angus Etala, que está aqui em algum outro momento, a gente consiga organizar o debate com um pouco mais de tranquilidade para poder trazê-lo aqui e pensar também em outros formatos. E aí, uma coisa interessante é que talvez a gente possa, inclusive, ter sugestões desses materiais, tendo esses critérios que a gente chamou atenção aqui, para trazer para cá também esses debates para sugestões de quadros ou do quadro comentando livros. Lembrando que eles não substituem a leitura desses livros, porque também tem uma cultura dessa velocidade que faz com que a gente procure um resumão do livro para que não tenha mais contato com eles. E isso não é interessante exatamente porque estes livros que a gente vai escolher para trabalhar aqui, eles são comprometidos com a luta e não tem resumo da luta, não tem atalho para a luta, ou a gente se apropria dela e mergulha, ou a gente vai estar sempre começando do zero e isso não é interessante para o que a gente está fazendo aqui. Então, essa é a proposta desse quadro comentando livros. A gente ainda vai pensar em que frequência ele aparece, porque isso implica também num tempo para ler os materiais. A escolha do livro de hoje, que é o dispositivo da racialidade, é a construção do outro como não ser como fundamento do ser, é o livro da professora Sueli Carneiro, que ela não gosta de ser chamada de professora, mas tentei justificar ela de por que a referência a ela como professora, espero que eu a tenha convencido, e vou chamar a atenção também mais à frente por que eu estou chamando a atenção disso, por que eu a chamo de professora. é um livro que foi lançado este ano pela ZAAR, pela ZAAR Editora, que é uma adaptação da tese de doutorado da Sueli, que foi defendida em 2005, portanto, é uma tese que foi construída na virada do século, precisamente na virada do século, ela está publicada pela ZAAR Editora, uma das mais importantes editoras do país, uma das grandes editoras, e que tem um compromisso nessa obra com esses elementos todos que eu chamei a atenção. Sueli Carneiro, que dispensa apresentações, não vou ser maluco de apresentar Sueli Carneiro aqui, ela já é conhecida da grande maioria de nós, e que tem nesse livro que adapta a sua tese de doutorado, que perde aqui no livro aquela cara mais academicista, aquela cara de tese, com elementos de tese, e se transforma num livro que comunica conosco a própria luta antirracista a partir desses elementos que ela traz para nós. E aí é muito interessante que a gente possa ter aqui esse debate em torno desse livro para iniciar a discussão sobre a Sueli Carneiro, exatamente porque ela introduz para nós uma série de elementos que têm sido muito reverberados no presente, e que às vezes a gente não sabe sequer direito de onde essas ideias surgiram, e como elas têm sido apropriadas. E algumas vezes, a gente esquece que essas ideias foram discutidas pela própria Sueli, e isso é uma pena. O livro tem basicamente uma divisão em três grandes partes, que tem uma discussão bastante interessante, que é uma tese, só para falar um pouco do contexto, ela é uma tese que a Sueli Carneiro defende na USP, em 2005, num doutorado em educação, mas trabalhando com filosofia política e filosofia e educação, e um fundo daquilo que a gente poderia chamar de ontologia, ou discussão sobre a estrutura da realidade, exatamente porque ela está discutindo essa ideia da construção do outro, como não ser para que o ser emerja como categoria. Então, aqui, nós temos um trabalho que a Sueli nos apresenta de maneira bastante generosa, dividido em três partes. Essa primeira talvez seja a mais conhecida, que é uma pena que a gente ignore o restante da tese muitas vezes, e que tem um contato, que tem efetivamente um compromisso com mapear ou ler a construção do Brasil para além desses elementos que a gente, via de regra, acaba por atribuir por conta do próprio racismo na academia a tal da ideologia ou do mito da democracia racial. Ou seja, nessa primeira parte do livro, são três, nessa primeira parte, a Sueli vai contar para nós algumas ideias que são chaves para que a gente consiga ler a experiência brasileira, contornando ou evitando essas ideias que acabam fortalecendo o tal do discurso da democracia racial. Ela vai partir daquilo que pode parecer uma leitura de mais um elemento do Cânone, porque ela parte do pensamento do pensador francês Michel Foucault, com a ideia da sua última fase de trabalho para pensar as relações entre poder, saber e subjetividade ou processo de subjetivação, e ela vai partir de uma categoria que naquele momento era pouquíssimo discutida no Brasil. Essa é uma tese que, enfim, é um livro que chega agora, no momento em que essas questões já são muito discutidas, mas que na época que aparece quase ninguém estava discutindo isso. E, de uma forma geral, ainda reverbera uma categoria do pensamento Foucaultiano que ela discute ainda na década de 1980, mas precisamente em 1984, que foi o ano em que Foucault morria, a relação entre a noção de dispositivo que aparece na última fase do pensamento de Foucault e o racismo. Isso ali, então, inaugura um debate para a realidade brasileira em fazer essa noção de dispositivo que já já a gente fala sobre ela, falar sobre a realidade brasileira. Foucault, inclusive, isso é muito importante, ele não discutiu o racismo a partir da experiência brasileira. E isso é muito interessante de pensar, porque parte do debate que o Foucault faz sobre a noção de biopolítica, que vai ser uma categoria muito importante para o pensamento da Sueli Carneiro nessa tese, nesse livro, foi elaborada exatamente na fase do pensamento de Foucault em que ele tinha um contato muito intenso com o Brasil. Inclusive, o primeiro texto onde a noção de biopoder e biopolítica aparece, que é uma conferência sobre o nascimento da medicina social, exatamente se dá numa palestra que o Foucault dá no Brasil. Ou seja, ele dá no Rio de Janeiro e aqui ele começa a pensar essas questões, mas, apesar de estar aqui, não era a realidade brasileira que era o ponto de partida da reflexão dele. Em que essas noções de dispositivo, noção de biopoder, biopolítica, que já já a gente volta a elas, apesar de não ser aqui geograficamente, Foucault enuncia essas ideias aqui, ele não está utilizando a realidade brasileira, a relação do racismo no Brasil ou no próprio continente americano para pensar essas questões. Quem vai fazer isso pela primeira vez ainda na década de 1980, nesse ano em que Foucault morre, é a Sueli Carmen. Então, isso é muito importante para pensar o modo como ela inaugura, inclusive, uma reflexão que tem essa ferramenta conceitual como um ponto de partida. o interesse dela não é, de novo, prestar contas e nem reverência a uma categoria produzida pelo pensamento europeu. Ela, inclusive, tem a introdução do texto muito interessante em que ela vai dialogar com essa hegemonia na universidade, na academia, em que força que ela esteja pensando a partir desse cânone. Portanto, ela está, digamos, roendo por dentro a hegemonia para fazer a hegemonia e conversar com a gente. Mas o interesse dela é ir para a luta. Isso é uma, digamos, uma estratégia muito bonita para a gente que está o tempo inteiro na universidade falando, meu Deus do céu, eu estou aqui agora e tenho que só ler a literatura hegemônica, muitas vezes racista, que está sendo utilizada contra as pessoas negras e agora a gente vai ter que usar. Ela fala, vamos lá conversar com esse tal desse eu hegemônico, vamos botar ele para conversar para a gente e falar, vou dar luta. E ela vai, nesse debate, conhecer o hegemônico que é essa figura da universidade que orienta a voz que enuncia os discursos acadêmicos, os discursos universitários que fazem teoria, que produzem conhecimento, ela desenvolveu a voz, tem outros aqui, bora conversar com essas outras pessoas a partir dessa figura de um pensamento que é contra-hegemônico, Foucault é exatamente um crítico do pensamento estándar europeu e ela vai, obviamente, se aproveitar disso para ter uma ponte para deixar Foucault para trás. Ela faz o dispositivo que Foucault utiliza, que é uma categoria que tenta pensar num conjunto de estruturas sociais que ordenam o poder e que façam que o poder não seja uma coisa que alguém ou que uma instituição tenha, mas que seja sempre uma relação. E nessa relação nós temos um conjunto de instituições, de práticas, de discursos, de ditos e não ditos, para usar a expressão do Foucault, que fazem as coisas funcionar, que criam as coisas a partir de uma certa posição numa relação de poder. Por isso que o dispositivo produz, ele é um mecanismo de produção. Só que, ao contrário do Foucault que estava pensando lá no dispositivo da sexualidade, a Sueli vai botar a gente para pensar na história do Brasil e aqui a gente vai precisar de um mecanismo para entender como o Brasil foi constituído, como ele foi produzido no contexto dessas relações de poder, de um dispositivo da racialidade. E para entender isso, ela vai trazer elementos muito interessantes para entender como as relações de poder acontecem, como as relações de saber acontecem e como as relações de subjetivação acontecem. e entender como subjetivação como é que as figuras que a gente entende como pessoas são criadas na sua hegemonia ou na sua subalternidade. E isso é muito interessante para a gente entender os lugares que a gente está nessa relação de poder. E aí ela vai trazer alguns conceitos que ninguém tinha nem ideia porque não estavam sendo discutidos aqui, além do próprio Foucault que tem isso na virada do século. Então, se essa discussão sobre biopoder hoje é muito conhecida, na época não era, não era. E ela traz essa discussão para um centro de um debate e vai dar a cara brasileira. Então, ela vai usar isso como ferramenta para ir para pensar o que nos interessa. Ao mesmo tempo em que ela faz isso, ela aciona uma série de teorias negras para pensar tanto produzidas no Brasil como produzidas na diáspora. E talvez uma das mais curiosas que aparece no debate que ela traz é a ideia do contrato racial. não vou ficar dando spoiler do livro porque essa é a ideia de convidar para que a gente vá ver depois, mas essa ideia do contrato racial vai contar para nós de que a organização de uma sociedade ao contrário do que pensavam os contratualistas que são teóricos da filosofia moderna sobretudo no século 17, 18, 19, por aí esse intervalo entre 17 e 19 estão tentando entender como é que as sociedades são montadas. eles vão teorizar a partir da ideia de um contrato social em que esse contrato social tem a ver com quem vai controlar a violência, como que o poder se distribui e se restringe e a Sueli vai chamar a atenção a partir dessa teoria de um autor afro-estadunidense jamaicano que é o Charles Mills Charles Mills que ele vai chamar a atenção de que a base da organização do poder nos mundos modernos que envolveram a colonização não foi só a constituição de um Estado para gerir a economia como se pensa em grande parte do mundo contratualista mas pelo contrário foi a raça e o racismo e o controle portanto dessa hierarquia das populações foi aquilo que funda esse contrato esse pacto para que a sociedade e que o próprio Estado começasse a funcionar então ela vai trazer isso para cá para entender como o Brasil ele é constitutivamente racista ele é constituído pelo racismo e que portanto a gente não tem como pensar na possibilidade de uma democracia racial que tivesse sido criado que tivesse sido criada pelo próprio racismo como é que o racismo vai criar o seu germe de alto extremismo isso não seria possível pelo contrário ele cria mecanismos de funcionamento que reproduzam esse racismo então ela vai trazer essa teoria que pouco a gente conhecia que era do contrato racial vai trazer essa discussão sobre o biopoder que é aí que ela vai chamar o tal do dispositivo da racialidade para conferir para conferir como é que no Brasil a negritude não era só uma marcação de uma diferença ou seja o racismo e a raça não está só dizendo que as pessoas são diferentes ela faz a partir de uma violência fundamental ela usa a expressão que inscreve a negritude no signo da morte ou seja a morte a violência aquilo que de alguma maneira vai gerar dispersões de populações quebrando identidades quebrando histórias relações com línguas com memória tudo isso vai ser parte desse jogo de inscrição daquilo que ela chama de inscrição da negritude no signo da morte isso é muito interessante porque hoje a gente meio que popularizou a ideia de necropolítica como se fosse uma grande chave de leitura do país e ela estava discutindo isso antes do Mbembe e a gente tem que aprender a valorizar quem veio antes o Mbembe é massa está usando as categorias dele para pensar suas questões mas nós tivemos aqui uma teórica que estava fazendo isso antes desde a década de 1980 e que estava exatamente pensando isso a partir das lutas antirracistas no nosso país não existe nenhuma razão senão machismo e o racismo que façam que a gente prefira uma teoria que venha de fora do que as nossas produções que estão discutindo exatamente a mesma relação poder e estado violência e morte quando a gente está lidando com a experiência da população negra que nós temos aqui na discussão sobre o dispositivo da racialidade sem as distorções que a gente precisa fazer na teoria do próprio Mbembe para ler a experiência brasileira como por exemplo acreditar na ideia de um estado de exceção que não faz sentido nenhum para a experiência da população negra para tentar entender de que maneira a organização entre racismo morte e estado se dá a gente tem políticas de morte aqui independente de uma ideia de um estado de exceção que é algo importante para o argumento do Mbembe que a Sueli não precisa na construção do argumento dela porque a história da gente tem outro percurso o Mbembe está usando basicamente a relação entre Estados Unidos e a sua colonização algumas regiões do Caribe e a Palestina ele não está se referindo ao caso brasileiro que é muito diferente desses outros então essa é uma ideia que a própria Sueli vai dar cara aqui e vai fazer o biopoder e o dispositivo da racialidade conversarem a partir da nossa história brasileira que tem elementos muito particulares o terceiro elemento aparece aqui que talvez seja o mais conhecido e que por sorte hoje em função do que tem acontecido foi ela quem deu essa cara para esse conceito que é o conceito de epistemicídio ela toma o conceito de epistemicídio do Boa Ventura de Souza Santos numa citação muito rápida e vai discutir como é que no Brasil e ela vai dar uma outra cara uma outra significação a noção de epistemicídio que nós popularizamos no Brasil não é a do Boa Ventura é a noção da Sueli para tentar entender como é que o processo educacional brasileiro foi constituído para destituir de passado destituir de memória destituir de força de luta a população negra e indígena desse país é ela quem conta isso não é ele então a nossa noção que se popularizou de epistemicídio tentar matar os conhecimentos e as formas de produção de conhecimento como forma de participação da estratégia genocida nos contextos da organização da educação brasileira quem faz isso é a Sueli e a gente não precisa de Boa Ventura de Sousa Santos para absolutamente nada então ele está com os problemas dele resolvendo com as questões dele ela aqui continua sendo a nossa referência para pensar essa questão de uma maneira muito própria ela leva o conceito para um lugar onde ele não enunciou como ela fez com o Foucault também como ela fez com o próprio Charles Mills em fazer pensar a partir disso então ela faz uma denúncia de como esse país é fundado estruturalmente em torno desse dispositivo da racialidade que encarcera corpos que violenta histórias violenta corpos e violenta histórias e tenta matar a possibilidade de conhecer de produzir imagens do mundo conhecimentos e ela vai chamar atenção que nada disso destruiu a luta e essa é a parte que muitas vezes a gente ignora que é que vem a parte 2 do livro que tem a ver com esses testemunhos de resistência e é aqui que ela vai trazer para nós essas figuras que mostram que o racismo não venceu apesar de ele nos destroçar ele não venceu ou seja nós temos um histórico de luta um histórico de luta que vai pegar a partir de 4 figuras fundamentais que é o Edson Cardoso e a relação dele com a comunicação a Sônia Maria Pereira Nascimento e a relação dela com o direito a Fátima Oliveira e a relação dela com a saúde a medicina e sobretudo e essa aliás é uma das figuras que a gente precisa imediatamente recuperar porque ela talvez tenha sido uma das mais importantes ativistas que apesar da universidade mobilizou todo um conjunto de lutas no enfrentamento aquilo que na própria saúde pública fazia mal para a população negra e se a gente hoje tem qualquer tipo de amparo de uma saúde da população negra de políticas públicas da população negra nós devemos a essa luta dessa mulher e ela não pode ser esquecida ela faleceu infelizmente há bastante pouco tempo aqui o professor Isvaldo a conheceu pessoalmente conviveu com ela foi uma figura muito importante para essas lutas inclusive porque ela deu visibilidade formou uma geração inteira de pessoas que depois entraram na luta pela saúde da população negra discutindo os impactos na saúde das mulheres negras como que isso tinha a ver com a mortalidade materna mortalidade infantil o descaso de doenças negligenciadas que atinge a população negra como isso tem a ver com um projeto genocida do Estado que precisaria também ser enfrentado por políticas públicas infelizmente a gente ainda discute muito pouco e ela é uma das testemunhas que Sueli traz para cá e por fim o poeta Arnaldo Xavier que foi uma figura que fez também um trabalho a partir da sua poesia da reconstrução de imaginários em torno da população negra então ela pega a comunicação ela pega o direito ela pega a saúde e ela pega a imaginação poética e a própria imaginação como eixos que o racismo não conseguiu destruir e não conseguiu destruir não só por conta dessas quatro pessoas essas pessoas não são importantes porque elas são essas quatro pessoas essas pessoas são importantes porque elas são testemunhas de uma luta que acontece ao longo desses 520 e tantos anos de resistência são 500 e poucos anos não são 520 mas enfim 500 anos de luta porque não chegaram aqui pessoas escravizadas em 1500 então isso acontece depois enfim cerca de 500 anos de luta embora a luta indígena tenha começado desde sempre mas nesse caso específico o que ela está mostrando é que essas pessoas são testemunhas da possibilidade de narrar um trauma e refazer a partir da narração desse trauma um refazimento histórico daquilo que precisa ser apropriado para curar feridas que estão sendo reabertas o tempo inteiro pelo racismo então ela vai ouvir essas pessoas que é uma coisa que a gente tem feito muito pouco a gente não escuta mais não sou referência não ouve quem veio antes são figuras que de maneira bastante potentes cada uma no seu campo Edson na comunicação Fátima na medicina Arnaldo na poesia Sônia no direito cada uma delas mostraram todas elas vinculadas com uma luta coletiva uma luta ancestral que se encarna em cada uma dessas pessoas que desse para usar a expressão da Conceição Evaristo enquanto o projeto genocida do Estado combinou de nos matar essa luta faz com que a gente tenha combinado de não morrer e só por isso que a gente está aqui o racismo talvez tenha sido uma das tecnologias do poder mais potentes da história que a gente conhece e não obstante isso a gente continua aqui lutando ele não venceu e essas figuras são importantes e conhecer e aí é importante minha gente ir lá ver o que o Edson fez e como a Sueli está lendo o que o Edson fez e lá ver o que a Sônia fez como a Sueli está lendo o que a Sônia fez o que a Fátima fez como a Sueli está lendo a Fátima fez a Sônia e olhar o que o Arnaldo fez e como a Sueli está lendo porque são narrativas que fortalecem a nossa imaginação política inclusive para ter ferramentas para continuar nessa luta antirracista então ela não faz só o diagnóstico trágico o diagnóstico trágico de que o racismo estruturou a sociedade brasileira e por isso a gente está inscrito num signo da morte que tenta nos matar o tempo inteiro mas mostra também essa história de luta de resistência e como isso é absolutamente fundamental para que a gente siga lutando porque senão a gente vai estar o tempo inteiro partindo do zero vai estar o tempo inteiro sem saber de onde está saindo e isso é uma tragédia porque muita gente teve que cair para que a gente estivesse aqui falando essas coisas que estamos falando hoje e a terceira parte que é a parte talvez mais ignorada do texto que é essa ética de um cuidado de ser coletivo que ela vai nos apresentar de novo botando o Foucault como uma escadinha para fazer depois jogando fora para fazer o crime dela é tentar imaginar se a gente tem esse cenário trágico do racismo de outro lado você tem essas lutas de resistência por outro lado nós temos essa possibilidade de reeducar a partir da resistência para fortalecer uma luta coletiva para fazer com que a gente possa efetivamente estruturar caminhos para que as nossas gerações e as gerações que venham na frente se empoderem com as ferramentas que foram construídas na luta e aí ela vai chamar todo um panteão de pessoas que compuseram com ela esse tagete de pessoas que vão desde Abdias do Nascimento até as figuras mais jovens do movimento negro que estão pensando que estão fazendo e isso é muito importante é sempre pensar que a nossa luta tem os seus próprios intelectuais a gente não precisa esperar pela universidade a universidade é importante ela é muitíssimo importante mas as lutas também produzem os seus intelectuais eu tive num lançamento com a Sueli agora em Campinas e ela chamou a atenção de uma coisa muito bonita bom vocês chegaram estão lendo esse texto está na universidade e tal mas e agora o que vocês vão fazer com isso? não é só ter um como chama? como é que chega esse negócio que a gente pendura na parede? diploma não é só ter um diploma que você pendura na parede como é que a gente volta para o mundo tendo uma capacitação que passa por ali mas não só por ali e como que as lutas os movimentos sociais a história ancestral daquilo que nos informou faz com que a gente possa conseguir lutar continuar lutando porque efetivamente uma coisa muito grave que a gente tem do epistemicídio é apagar a história das lutas e a gente fica pensando sempre que a história da gente é só a história do sofrimento é porque é também a história do sofrimento ela é também a história da dor ela é também a história da violência ela é também a história do genocídio mas ela não é só isso e uma parte importante do epistemicídio consiste inclusive não só em não deixar com que essas vozes apareçam mas deixar gerações futuras sempre com a impressão de que parece que não tem saída a gente não tem um histórico dessas lutas que permitiram que a gente tivesse aqui hoje não mais sobre os bilhões de escravidão fazendo outras coisas fica parecendo que a gente não tem muita saída e não compreende aí vai acreditar na balela da princesa Isabel vai acreditar na balela da boa vontade da sociedade brasileira que não houve violência contra as populações negras e indígenas que houve uma espécie de harmonia racial e a gente começa a acreditar nessas coisas e muita gente acredita nisso ainda quando você entra na universidade a gente tem sempre um discurso lá da economia já prontinho pra dizer olha essas desigualdades essas desigualdades que acontecem na sociedade brasileira não tem nenhuma razão racial ela tem a ver só com o nosso histórico econômico que dependeu do sistema econômico da escravidão não tem nada a ver portanto com com racismo racismo só está na cabeça do povo do movimento negro esse ainda é um discurso que domina esse ainda é o discurso hegemônico pra gente que está nessa nessa ambiência da luta antirracista a gente não cai mais nisso mas e a meninada que está chegando na universidade agora isso é um ponto importante então se fortalecer com essas armas é muito 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 importante muito importante pra que a gente possa efetivamente fazer uso das armas da história das lutas pra que a gente instrumentalize pra que a gente movimente essa luta e não a recomece mas continue né e aí tem um pacto ancestral um compromisso acho que essa é uma dizia isso né a própria Selic tem uma uma dimensão do compromisso que esse tipo de abordagem né que vem pra universidade que é um livro que vai ser muito consumido nas academias mas que é um livro que exige um compromisso não basta saber disso aqui uma vez que a gente sabe tem que se inserir na luta não é pra sentar e ficar admirando e chorando na frente da tela do computador tem gente lá fora tem luta lá fora né e aí é a hora que a filha de Ogum né convida gentilmente a gente a dizer pegue a palavra pegue o pensamento como arma como espada e vá pra luta porque é por isso que essas figuras que estão aí né como testemunhas são testemunhas não apenas de um passado que habitou uma memória que a gente só vai lastimar e achar lindo etc mas que alimenta uma luta no presente né e que a gente tem muito o que fazer com isso e esse etos de um cuidado de si né esse etos de uma luta coletiva que tem a ver com a recuperação com a reconstrução com o refazimento a partir disso que a história nos legou a partir dessas lutas ancestrais nos permitam né efetivamente fortalecer as lutas do presente e municiar e munir e preparar as gerações futuras pra essa luta que não vai acabar agora acho que esse é o convite mais bonito né dessa dessa obra que a Sueli nos traz e que é muito importante que a gente saiba talvez esse seja e muito provavelmente é né o mais importante texto de filosofia política e de filosofia e educação que o Brasil já viu né e é o texto que vai contar pra nós de que a branquitude precisou pra se constituir como força política nos criar como inferiorizados a gente aparece como inferiorizados e isso não está na natureza das coisas isso pra gente hoje parece muito evidente pra quem está na luta e o problema minha gente é que a educação é um processo que pode colocar as pessoas negras do lado errado do lado errado da luta a gente pode convencer as pessoas negras e a gente viu isso agora nesse desgoverno absurdo né em que a educação inclusive foi formatando pessoas negras inclusive a apoiar em pautas racistas né então como é que a gente desconstrói isso isso é o epissemicídio é convencer uma pessoa negra de que ela não deve comprar a luta antirracista ou seja a gente tem trabalho a fazer aqui enquanto educadoras enquanto educadores enquanto ativistas do movimento negro pensando que também a gente educa como chamou a atenção o Arnaldo Xavier nas nossas rodas de poesia na nossa movimentação cultural não era só na escola nesse espaço formal mas como esse caráter educativo que é outra coisa que a gente foi se habituou a ver agora a partir do livro bonito da Nilma né que é o movimento negro educador que ela está contando exatamente essa mesma história o movimento negro também educa e como é que a gente pode retomar né nesse movimento de uma luta antirracista nesse movimento negro a potência de educar uma sociedade pra não estar mais caindo nessas armadilhas epistemicidas que só contribuem pra esse esse caráter mais racista né então essa era a provocação inicial que eu queria fazer pra vocês e dizer leiam o livro né vale muitíssimo a pena são enfim o livro tá caro eu tenho que lembrar que o livro tá caro mas também a gente tem que começar a pensar em estratégias coletivas de leitura isso é uma dica que eu dou pra gente vamos formar grupo de leitura né que de repente a gente pode fazer leituras coletivas em grupos né em que a gente vá lendo os textos aos poucos mas lendo coletivamente e fazendo esses textos circularem entre nós o movimento negro já fez isso no passado quando a gente tava lendo lá sei lá Angela Deides que ninguém nem sabia copiando os textos do Abdias e distribuindo nas rodas de final de semana quando a galera tava discutindo no movimento negro isso já aconteceu antes a gente foi um pouco que perdendo esse hábito mas vamos voltar a essas ideias das leituras coletivas né e aí eu acho que isso compensa um pouco essa caristia dos livros né que tem a ver com o novo tempo também o fato que as pessoas estejam lendo cada vez mais nas telas e que cada vez mais os livros sejam direcionados para bibliotecas em que a gente retome também essa estratégia coletiva da leitura não é pra que a gente se fortaleça enquanto grupo lendo tendo alguma coisa em comum ali para debater né e conheça de fato isso que é importante pela própria construção de Sueli né que sem dúvida nenhuma é das mais importantes intelectuais negras do presente não só no nosso país mas no mundo inteiro mas também por aquilo que ela traz enquanto acúmulo das lutas que trazem esses outros outros formidáveis e gigantes né pensadores da da luta antirracista Silvani querida muitíssimo obrigado né e aí eu falo pra ti como essa sua fala essa sua resenha me trouxe emoções e emoções e emoções quando você citou Fátima Oliveira e eu vi Círios Oliveira que é uma pessoa que tá sempre aqui no canal dizendo que tristeza eu não a conheci eu falei gente temos que resgatar até compartilhei aqui um link de um texto sobre ela no portal Gueledé que fundamental que foi essa mulher e é e como outras pessoas né e e quando você falou de movimento negro educador quer dizer a nossa geração foi educada essa coisa que chamam de letramento racial foi educada pelo movimento negro nós frequentamos uma academia que não só não trazia nada sobre nós sobre nossa história sobre como negava não só não trazia como negava né eu cursei história na Universidade Federal de Goiás e quando eu perguntei mas não vamos estudar a história da África o professor me disse mas na África não tem história e quer dizer o que eu aprendi de história da África eu aprendi no movimento negro as leituras que eu fazia para nos finais de semana e a gente mimeografar e distribuir entre nós os materiais e era difícil de conseguir livros aí salve papaleguas que a gente já comentou aqui várias vezes que era a pessoa que garimpava o que tinha de material impresso e levava os nossos encontros de movimento negro e a gente comprava do papaleguas e a gente mimeografava e distribuía entre nós poxa vida que boas lembranças você nos traz a partir da leitura de Sueli Carneiro nós temos algumas questões para você aqui para a gente fazer então a nossa segunda rodada é deixa ver bom eu vou pegar a Marina Niam me colocou para a gente aqui no grupo as perguntas que trouxeram mas além disso deixa eu pegar aqui é Antônio do Carmo pergunta qual a essência da concepção de contrato racial a nossa querida irmã lá dos Estados Unidos Marilyn Hendrick está sempre aqui conosco essa pergunta eu acho que eu não tenho como te responder essa pessoa também não se já tem a versão falada deste livro eu não não saberia responder teríamos que consultar a própria editora Marília Silva das Leves professor esse percurso do qual o Memo fala do qual o Memo faz e a Sueli não precisa no caso brasileiro por ser explicado pode ser explicado pelo que Lélia Gonzalez chama de denegação Natália Rodrigues gostaria de saber se o professor antes pode ele estudar melhor o conceito de epistemicídio tal qual trabalhado pela Sueli pois sempre vejo como o professor ressalta a importância de como Sueli o forjou eu vou ler todas ele está está aí no grupo você depois vê como é que você quer dialogar e com quais você quer dialogar Daiane Messias professor como fazer uso das ferramentas construídas na luta ou trazer fundamentações orais se a academia nos pode o tempo todo dizendo que a oralidade não pode ser referência Antônio do Carmo como traduzir esse importante conhecimento intelectual para uma linguagem do dia a dia dos milhões de negros que no subconsciente querem lutar contra o racismo que o persegue o seu cotidiano nos locais de trabalho como traduzir para a luta de milhões que sofrem em termos absolutamente incompreensíveis tipo o título do livro bom deixa eu ver se temos mais alguma questão aqui a Zezé Menezes está aí nos acompanhando e dizendo que ela leu na época do doutorado de Sueli dizendo que bom que está sendo publicado agora e como está atual né e como está atual é de 2005 não é isso? de 2005 e como está atual Elson de Assis que lá é investigante esse livro vai furar a fila aqui obrigado pela oportunidade de ouvir vocês a Marilyn Hendricks temos que lutar também para preservar essa nossa narrativa e história nos Estados Unidos a Marilyn nos acompanha lá nos Estados Unidos sempre Maria Neambi eu tenho pensado bastante sobre os impactos do advento das redes sociais na nossa forma de construir futuros para o nosso povo né deixa eu ver o que mais e ainda Marina Neambi pensa que as redes sociais tem um papel fundamental no redirecionamento das nossas práticas antes eram livros hoje achamos que podemos estudar sozinhos cada um em sua bolha e a partir de pequenas pequenas poucas palavras a gente acha que já está dominando os conceitos os conteúdos as lutas e assim por diante né a Valéria dizendo e ainda éramos chamados de radicais porque no Brasil não havia racismo sim nossos professores nossos colegas na academia nos chamavam de radicais né a Marilyn eu estou aprendendo muito da nossa história afro-americana através de clubes de livros com amigas seria legal ter um clube assim como este canal grande ideia Marilyn a gente ter aqui também um clube de livros a partir aqui do canal vamos pensar esse respeito bom a gente encerra as perguntas aqui porque já veio bastante coisa e eu te devolvo professor Anderson Flor por favor gente valeu demais eu acho que veja se a gente conversou aqui por alguns minutos né sobre o que tem nesse livro e todas as questões aparecem você imagina quando a gente encontra a possibilidade de lê-lo efetivamente o quanto essas questões podem ser reverberadas né e como qualquer pesquisa né a função não é só oferecer respostas mas também colocar as questões para que a gente no coletivo essa é uma das grandes questões que o senhor lhe coloca e que as testemunhas dela também né coloca como a possibilidade de encontrar respostas coletivas para problemas que são populações que sofrem né eu acho que esse é um ponto importante desse debate que o senhor lhe traz para nós e que o movimento negro efetivamente coloca né você já é a senhor lhe gosta de contar uma coisa do anedota que é uma história não é uma anedota é uma história mas é porque ela conta de uma maneira que às vezes parece engraçada né do famoso tribunal Pertalutz né que teve uma foi um julgamento teatral feminista né que não tinha nenhuma mulher lá no nessa julgamento cênico né da violência contra as mulheres não tinha nenhuma mulher negra e as pessoas chamam o Abdias né que num gesto teatral dizer eu quero aqui já que não tem nenhuma mulher negra ser um cavalo incorporar todas essas mulheres negras e aqui poder falar de suas dores e representa como se fossem essas mulheres ela diz a ele espero que daqui em diante a gente não precise mais disso que essas outras mulheres possam fazer isso e essas mulheres vieram né Lélia ela Luísa e toda essa geração a que ela pertenceu que foi muito importante né não por inaugurarem o pensamento negro brasileiro mas por colocarem um assento de que o pensamento negro brasileiro não existiria sem as mulheres coisa número um coisa número dois que o movimento negro no Brasil tem a cara que tem porque ele é eminentemente fundado nesse pilar feminino apesar de lidar muito mal nisso com sua história mas é evidentemente um pilar feminino temos aqui Sueli que tava junto com nessa geração com Lélia com Luísa né mas outras mulheres que vieram no passado que vejam Maria Firmina dos Reis Esperança Garcia nunca houve uma luta antirracista nesse país que não passasse pelo protagonismo das mulheres esse é um ponto importante e que dá essa cara inclusive né de uma uma tônica é que foi acolhedura né e cuidado e que enfatiza esse cuidado no coletivo porque uma das coisas que a gente apresenta também que o epistemicídio foi fazendo foi deslocar muitas vezes os homens desse lugar de repositório de um saber ancestral e desse saber de um cuidado coletivo e que tem a ver com isso que a Marina Niambi tava chamando atenção como essas telas muitas vezes acabam contribuindo pra esse pra essa individualização da luta e é muito mais difícil lutar sozinho quanto uma estrutura contra o racismo né então acho que esse é um ponto pra gente pensar né retomando as questões tal como elas foram colocadas aqui né e fico muito feliz das questões terem aparecido né a pergunta do Antônio do Carmo perguntando qual é a concepção do contrato racial acho que aí valeria a pena olhar em como a Sueli traz e interpreta né o Charles Mills né que tem a ver com o fato de que talvez tenha sido uma das primeiras elaborações que mostravam como a institucionalização dos estados e das sociedades modernas de experiência colonial né tinham o racismo não como um acidente de percurso mas como o seu fiador principal ou seja nós só podemos falar em sociedades modernas coloniais na medida em que a gente tem o racismo como substrato de funcionamento então o argumento é bastante complicado ela vai trazendo elementos históricos etc pra comprovar isso não é só uma tese eu acho que é assim então aí valeria a pena olhar os passos do argumento que ela vai trazer do Charles Mills né isso é muito interessante é Merlin é é uma pergunta muito interessante isso e aproveito pra que a gente desenvolva uma técnica quando a gente não tem muito tempo pra ler né é a maioria desses livros que tem saído agora eles também tem saído em edições em PDF e que são eles nascem como PDF também não tô falando dos livros que a gente digitaliza escaneia quando não são mais disponíveis a gente vai lá e bota no scanner e faz um PDF alguns desses livros já são vendidos em PDF são mais baratos inclusive do que os livros impressos e existem aplicativos que a gente pode botar pra ler esses textos tá eu uso isso muito pra ler artigo pra ir me atualizando sobre coisas ler jornal enfim essas coisas porque eu aproveito por exemplo o tempo que eu tô vindo pro trabalho agora tô no trabalho não tô em casa e como eu passo eu moro a 40 km de distância do lugar onde eu trabalho eu passo muito tempo no trânsito então eu utilizo esses aplicativos e tem vários deles que são gratuitos que leem os PDFs para nós então eles não precisam ser audiolivros a gente pode colocá-los nos reprodutores no celular e eu coloco um fone de ouvido como se eu tivesse ou posso conectar no rádio do carro do Bluetooth por um cabo e vir ouvindo no caminho então essa é uma maneira inclusive da gente poder ter acesso a isso no tempo que a gente não tem não leiam em ônibus minha gente pode causar escolamento de retina então prefiram por exemplo ouvir os PDFs podem ser lidos você escolhe a voz escolhe um homem ele vai ler pra você o livro e aí você depois volta toma nota então isso é muito interessante porque serve pra que a gente tenha acesso a interesa de um argumento mesmo quando a gente não tem tempo de ficar sentadinho ali lendo mas em saber o que está sendo discutido existem vários aplicativos que fazem isso isso é muito interessante porque muitas e muitos de nós passam muito tempo no deslocamento do trabalho e isso pode ser utilizado inclusive pra ir conhecendo essas teorias e ter informação a gente tem ouvido podcast pode ouvir também a leitura desses textos e aí eu acho que é muito possível então que mesmo que ele não tenha sido ainda transformado num livro falado a gente possa fazer o uso desses mecanismos pra poder lê-los inclusive foi uma das coisas que eu chamei atenção Marília com relação a tua pergunta sobre o percurso que faz o Mbembe e a própria Sueli se essa noção de racismo por denegação tal como a Lélia Gonzales traz que eu usei a expressão brincando com a Sueli de que seria uma espécie de interlocutora oculta o homem presente na tese dela é a Lélia inclusive porque elas partilharam estavam militando juntas estavam discutindo juntas essa noção de denegação ela é absolutamente fundamental porque ela é o dispositivo que faz funcionar grande parte desse epistemicídio que é o racismo que pra funcionar esconde os seus mecanismos de funcionamento fazendo parecer inclusive que ele não existe isso é muito interessante e no caso inclusive do pensamento do Mbembe que eu tenho muitas críticas ao modo como eles têm sido utilizados no Brasil seja porque é facilmente deslocado do debate racial e aí você pode discutir necropolítica sem discutir racismo embora o Mbembe não goste disso não é a questão que interessa ele é um teórico do racismo ele está discutindo racismo mas a categoria quando você pega só o artigo lá de 2003 o artigo necropolítica não é um livro ele é um artigo que o Mbembe publica em 2003 se você só ler aquilo você pode fazer uma discussão afastando o debate do contexto racial embora não seja esse o objetivo do Mbembe com a noção de dispositivo da racialidade isso não é possível porque ele está tomando a própria raça e o racismo como não só no nome da categoria mas para entender exatamente o modo como a sociedade funciona você quer entender o Brasil não tem como entender o Brasil direito sem compreender o racismo vai estar sempre entendendo ele pelas beiradas e compreendendo mal e por isso não consegue resolver o problema econômico não consegue resolver o problema ambiental não consegue construir resolver o problema de moradia segurança nada disso porque o racismo está aqui atrás fazendo todas as coisas funcionarem e a gente não vê então esse é o modo de funcionamento desse racismo por denegação que a Lélia está chamando atenção e que aparece de uma maneira muito forte na articulação do dispositivo da racialidade da Sueli então ele é uma espécie de categoria que está ali na articulação da teorização de Sueli Carneiro que não discute isso na tese mas a Lélia está presente em praticamente toda a obra da Sueli então não é uma questão de uma omissão ela está ali só que talvez na forma oral isso é interessante oralidade talvez nos informe coisas ali e ela obviamente não estava boicotando a Lélia nada disso ela sabe da importância de Lélia para a sua própria construção do pensamento isso aparece em vários outros textos dela então talvez nessa tese isso tenha aparecido de maneira mais subrepetícia mais indireta mais vinculada com essa estrutura oral mas o restante da obra dela Lélia nada de braçada e ela nada de braçada com Lélia porque elas estão construindo coisas juntas então acho que isso é muito importante e acho que Lélia ajuda a entender muito mais aquilo que o o o Imbembe faz inclusive porque o vocabulário dele não é um vocabulário para a luta é um vocabulário para a academia isso tem a ver com essa com essa pergunta final né que o o Antônio do Carmo está fazendo né que tem a ver como traduzir isso que está no livro a partir do título mas não se assustem entrando no texto ele está falando com a gente tá o título tem a ver com uma disputa no interior da filosofia isso é muito importante para quem está no interior da filosofia mas quando a gente está olhando o que está dentro do livro ela está mostrando como é que o o racismo constituiu uma inferioridade da pessoa negra né e das pessoas racializadas indígenas também com as pessoas não brancas e só a partir da negação dessas pessoas não brancas que a branquitude aparece o branco não foi uma entidade que existiu dentro de sempre só existiu porque precisou criar o negro para inferiorizar antes inferiorizou o negro inferiorizou o indígena inferiorizou o asiático aí sim o branco aparece o branco é um produto dessa inferiorização por isso que ela está chamando isso de uma construção do outro como não ser o outro aqui é o negro é a mulher é o indígena é o asiático né como um outro que precisa ser criado para ser inferiorizado e negado para poder aí sim aparecer a branquitude a branquitude não é um negócio que está pronto inclusive ela só existe porque existe a inferiorização das pessoas negras e isso aí a gente entende não precisa o ponto é que esse título é um título para disputar uma categoria dentro da filosofia né e aí é importante para quem está no ramo mais acadêmico poder sustentar essa tese né a partir dos próprios termos que é o debate acadêmico está colocando né então isso ele é muito esperto porque ao mesmo tempo ela oferece ferramentas para quem tiver que enfrentar o debate no interior da da academia ao mesmo tempo que ela está partindo da linguagem da luta então quando a gente vai ler as testemunhas ela está falando igualzinho e a Fátima Oliveira estava conversando com um povão que ia precisar usar o SUS né ao mesmo tempo que ela tinha esse domínio da linguagem epidemiológica da linguagem médica da linguagem do saber acadêmico ela estava lá na ponta chamando a atenção do que que acontecia quando a recepção de uma grávida no serviço lá no postinho de saúde ali da frente né fazia com que todas essas mulheres entendessem que elas estavam sendo mal recebidas e por isso não quisesse procurar mais o serviço ela estava conversando com quem estava lá na ponta então ao mesmo tempo você tinha esse manejo duplo da linguagem e aí como a gente não lê a gente fica com essa impressão como a gente não lê o livro saiu esses dias então vamos ler ainda como o livro já está trabalhando com essa experiência que vem do ativismo dessas pessoas e aí tanto a Sônia como o Arnaldo como o Edson como a própria Fátima estavam conversando com quem estava sofrendo racismo no cotidiano não estavam só conversando com os acadêmicos aí essa linguagem que está ao mesmo tempo nessa disputa entre o vocabulário da academia e o vocabulário da luta se juntam e aí de novo é a luta que pensa e o pensamento que luta e isso é muito importante para nós Natália essa noção de epistemicídio como a Sueli trata aqui é muito mais abrangente muito mais vinculado com a nossa história a história do Brasil como que a história da construção da educação brasileira num primeiro momento num primeiro momento inclusive foi feita para excluir a população negra houve um momento que as crianças negras sequer podiam se matricular em escolas certo? então acho que quando a gente está pensando no histórico da educação no Brasil e a história da educação do negro no Brasil e das pessoas negras no Brasil a gente está pensando também num espaço em que elas foram excluídas e depois foram incluídas de uma maneira subalterna nunca houve uma escola que recebeu bem as pessoas negras nunca houve não há hoje e não houve no passado a não ser obviamente as escolas ativistas que tem por aí tipo a Winnie Mandela enfim isso não é a norma da escola até hoje a gente não conseguiu que a lei 10.639 pegasse 20 anos depois significa que até hoje o racismo está aí funcionando muito bem isso tem a ver com o modo como o epistemicídio tem a ver com a preservação de uma memória sempre secundarizada e não era com isso que o Boa Ventura estava preocupado ela está aqui operando exatamente em tentar imaginar como é que a formação das pessoas na sociedade brasileira brancas e negras passam por essa inferiorização das pessoas negras seja nas suas representações nos currículos nas práticas pedagógicas e seja na sua exclusão dos corpos nas escolas a gente está pensando numa criança negra pobre uma criança que é branca e pobre elas não estão sofrendo a pobreza do mesmo jeito na escola então o próprio corpo dessas crianças negras às vezes é chamado para sair da escola mais cedo mesmo elas sendo tão pobre como a criança branca porque o racismo é uma outra coisa além da pobreza que impacta a vida dessas crianças e isso tem a ver com a formação da própria educação brasileira que tem como um programa inferiorizar essas crianças ainda hoje ainda hoje e só por isso que a gente não conseguiu fazer com que o artigo 26A da mais importante lei educacional brasileira que é a LDB tivesse sido cumprida ela é uma lei por exemplo que ela é utilizada para fazer com que isso chegue exatamente Edna nem a universidade também mas por exemplo no caso da LDB se a gente não cumpre vários requisitos da LDB a gente não recebe verba do Fundeb mas ela faz de conta que não tem ali um artigo 26A percebem? então o racismo funciona na forma educacional do epistemicídio e que continua funcionando numa tentativa de excluir corpos e representações das pessoas negras esse é o modo como ela percebe nesse contexto em que a educação ela não apenas está transferindo conhecimentos ela não está apenas informando e formando eruditos mas está fazendo uma formação cidadã ela está ensinando por exemplo para as crianças negras que o lugar delas não é na escola ela está ensinando para essas crianças que elas sei lá que elas não podem sequer idealizar a universidade porque aquilo ali não é para elas que talvez o maior projeto que ela tem seja trabalhar num sobre emprego ou na informalidade alguma coisa do tipo percebe? isso tem a ver no modo como a formação e isso é o modo como ela vai tratar a questão do epistemicídio como é que a formação vai fazer com que essa componente da formação do sujeito da sua mentalidade também atravessada pelo racismo como o racismo entra nas nossas cabeças lembra lá atrás o Fanon e ela traz o Fanon para a roda é uma personagem importante do argumento dela estava todo mundo tentando entender como é que as pessoas negras internalizavam o racismo ela está contando aqui como é que no Brasil essa coisa se deu no Brasil essa coisa se deu com uma participação muito forte desses esquemas educacionais no presente no passado ela teve outros dispositivos ela vai contando isso na história da educação tem um famoso livro e bonito livro organizado pela Jerusalém Romão sobre a história da educação negra no Brasil e ela vai seguindo esse conjunto de estudos que tem a ver com a educação das pessoas negras no Brasil para tentar entender como é que nesses tempos ele está falando do século XXI minha gente como é que ainda hoje a gente prepara as pessoas negras para não serem plenamente humanas como é que essa desumanização isso tem a ver com o epistemicídio como é que essa desumanização passa pela educação essas perguntas sobre os comos minha gente tanto no caso aqui da Daiane como no caso do próprio Antônio acho que passa para que a gente comece a se aproximar coletivamente dessas informações sozinhas e sozinhos a gente tem muita dificuldade de ver qualquer possibilidade como é que o movimento negros conseguiu fazer qualquer coisa até hoje juntando gente tendo uma articulação coletiva uma agenda e distribuindo funções mobilizando saberes recursos lutas ir para a rua distribuir o panfleto enquanto você tem um livro didático lá que está mostrando uma representação meio bizarra da população negra você tem cartilhas você tem os zines você tem os folhetos cartazes que o movimento negro sempre produziu para apresentar outras representações então a gente precisa se reaproximar de novo dessa estratégia do enfrentamento coletivo e a gente tem que retomar as noções digamos não neoliberais de coletivo porque a gente às vezes fica pensando que coletivo é clube é sociedade tipo um clube e não tem a ver com um clube de livros que está aqui não que essa ideia é maravilhosa estou pensando nos clubes sociais se juntam o povo ali como se fosse sei lá uma torcida de um time que são pessoas que estão todo mundo pensando do mesmo jeito etc os coletivos do passado inclusive tinham a ver com as pessoas que não concordavam entre elas mas que apesar de não estarem todo mundo na mesma vibe não estavam concordando com tudo tinha uma pauta que as precedia a luta antirracista e um conjunto específico de metas que estavam ali tem pensar por exemplo a questão da formação da juventude vamos juntar uma galera e ver o que a gente tem de produzir sobre isso o que a gente pode fazer e essas respostas então são sempre produzidas no coletivo é isso que eu estou tentando chamar a atenção é de que embora a gente possa desculpem tem essas reflexões mobilizadas por agentes individuais como foi Edson Fátima Sônia Arnaldo e a própria Sueli e Lélia e Luísa e Abdias e toda essa galera que veio produzindo essa galera é um porta-voz de um conjunto de articulações coletivas e coletivizantes e a gente tem perdido essa dimensão coletivizante então acho que é um ponto importantíssimo que a gente tem aqui retomar e aí talvez esses comos eles também sejam respondidos no coletivo como é que a gente responde isso no coletivo porque a gente inclusive é desarticulado e desencorajado a lutar quando a gente pensa que a resposta vai ter que ser dada pela Silvani vai ser dada pela Daiane vai ser dada pela Marina vai ser dada sempre por uma pessoa individual mas quando as respostas são dadas no coletivo os comos também são rearticulados de maneira diferente o nome do livro organizado pela Gerudo chama A História da Educação do Negro no Brasil inclusive faz parte de uma coleção do MEC exatamente eu acho que tem um saquinho em algum lugar mas eu não vou levantar porque enfim vai dar todo um processo aqui para sair depois voltar a história da educação do negro no Brasil esse é o nome do livro da professora Jeruzi Romão da DEC Santa Catarina e que fez um trabalho muito bonito dessa coleção acho que Educação para Todos que era da da Secad sim eu me lembro que o MEC lançou um livro da capa verde uma capinha verde sei lá como é o nome daquele verde um verde fanta radioativa um negócio esquisito da capa verde e tem um um debate muito bonito que a gente consegue fazer quando vai retomando essas agendas do modo como se articulou o movimento negro na construção dessas inclusive mediações em como é que o movimento negro foi fazendo esse saber chegar lá na ponta e aí vale muito a pena ver a fala dessas testemunhas minha gente quando a gente está perguntando como fazer chegar lá na ponta qual é a preocupação do Edson lá com a comunicação era comunicação para a universidade não não né então vamos dar uma olhada nessas testemunhas as testemunhas tem muito para dizer para nós a própria Sueli diz que essas testemunhas são gigantes nas costas das quais ela sobe para poder enunciar a elaboração e a proposta do cuidado de si que aparece no final da tese então vamos lá dar uma olhada no que essa galera está dizendo são relatos são narrativas da vida e da ação da luta dessas pessoas o meu predileto por razões óbvias é da saudosa querida Fátima Oliveira inclusive foi por conta dela que fez fazer bioética porque ela era uma bioexista eu só fiz bioética por conta de Fátima se não existir Fátima Oliveira eu não seria professor dessa universidade eu devo a ela inclusive estar onde eu estou hoje porque é ela que sustentou aquilo que eu penso pessoa sem a qual eu não conseguiria pensar então e é isso tem que olhar como é que ela estava lá conversando com as mulheres que estavam tentando desistir de atenção básica porque os oncologistas as tratavam mal ela estava lá conversando com a dona de casa com a mulher grávida com a trabalhadora doméstica que às vezes ia ter que saber como é que eu vou fazer um pré-natal sendo que eu tenho o trabalho 10 horas por dia e ela estava tentando pensar com essas mulheres falando com elas não falando com a linguagem que história educação do negro e outras histórias exatamente isso obrigado valeu demais então acho que esse é um ponto interessante está superando o racismo na escola é um livro que foi organizado se eu não me engano pelo KB que é um outro esse foi organizado pela professora Jerusalém Romana maravilhoso isso essa história da educação negra do negro a história da educação do negro e outras histórias é de uma coleção que o MEC inclusive a CKD era CKD ainda na época CKD na época quando a gente começou é pouco depois da 10.30 e o MEC lança a partir ali do pessoal da CKD uma coleção de livros mas ficou muito restrito a quem procurou porque ele não estava à venda em livrarias no mercado ele era distribuído ele era distribuído e acabou e a tiragem nem era tão grande que acabou ficando muito restrito a quem procurava o MEC nessa época a quem procurava a CKD nessa época mas eu acho que na estante virtual que tem muito sebo é possível conseguir encontrar esse livro acho que sim sim professor o Anderson Flor como começou bem como começou bem essa nossa esse nosso novo formato que maravilha obrigada obrigada e me me emocionou muito trazendo alguns elementos aqui que às vezes na correria a gente vai deixando passar e a Fátima Oliveira a gente está se comprometendo com o pessoal a trazer um diálogo específico sobre ela aqui no canal e você já está convidado viu você já está convidado para estar conosco num diálogo específico sobre a Fátima vale muito a pena mas é isso a Marilyn dizendo quando definir o próximo livro para a gente avisar com antecedência para quem puder ler antes vamos nos organizando Marilyn vamos nos organizando professor Anderson você quer colocar mais alguma coisa eu queria agradecer inclusive a receptividade das pessoas que estão aqui acompanhando eu acho que espero que esse tenha sido um convite que funcione como convite que a gente tenha interesse e sobretudo de pensar nessas estratégias ao mesmo tempo que a gente está falando dos conteúdos e estratégias como por exemplo vamos se não tem tempo para sentar porque a gente sabe como é que a rotina do povo preto o povo negro brasileiro não é brincadeira mas o que acontece se a gente conseguir sei lá cada dia ouvir ali durante uma hora que está no ônibus ou no carro que o que eu faço por exemplo ouvir uma parte do livro de hora em hora daqui a pouco isso acaba e a gente vai poder de repente encontrar um momento nos grupos para poder discutir ou pensar nessas leituras que volte essa ideia do clube de leitura dos encontros nos grupos que durante muito tempo criou vínculos nos movimentos negros o que foi muito importante para nos formar e gente não vamos apostar as nossas fichas todas na universidade ela continua racista certo o fato de que tem ali uma parte de pessoas que tenham sido presas pelas cotas não foi suficiente para desconstruir o racismo inclusive as pessoas que estão ali e ainda sofrem muito do racismo dessa mesma instituição e portanto não vamos achar só porque a universidade agora tem cotas porque ela virou paraíso racial porque não virou e muitas pessoas a gente pode perder nesse processo exatamente exatamente a gente pode até perder nesse processo e aí a gente tem que fortalecer essas referências e que a gente possa de novo sempre ter esse compromisso pensar essa ida para a academia como um compromisso não apenas individual com o nosso próprio crescimento a nossa própria formação mas sempre gente coletivo e talvez uma das coisas mais violentas que o racismo faça com a gente é tentar nos isolar fazer pensar que a gente não possa se organizar no coletivo esse é um desafio importante essa é uma das mensagens do livro essa é uma das mensagens das testemunhas eu acho que é aí que a gente pode se fortalecer e escolhendo inclusive outros debates para tocar daqui em diante só uma notícia que eu recebi também saiu agora pela mesma Zahar um livro que foi organizado pelo Muriatan Barbosa com os textos do Guerreiro Ramos tem aí outras coisas para ler que é uma geração anterior da Sueli mas tem muita coisa gente tem muita coisa muita coisa muita coisa só a gente procurando por aí o esforço que é para os nossos e para as nossas produzirem esse material temos sim que valorizar sabemos o esforço que é não é fácil não é tranquilo na universidade não é tranquilo você ter um orientador ou uma orientadora que aceite bancar aquilo que você quer trazer e que você quer trazer porque é da sua bagagem é da sua história é da sua herança e você às vezes não consegue orientador orientadora para isso estão perguntando o nome do livro de novo a gente está escrito aí no chat logo atrás é a história da educação negra não história da educação do negro e outras histórias história da educação do negro e outras histórias organizado pela professora Geruzi Romão roda aí um pouquinho o chat que vocês vão encontrar aí escrito e tem PDF dele viu tem PDF dele na rede porque o MEC produziu de cada um desses livros tanto do superando o racismo na escola que está aqui no chat como também do a história da educação do negro e outras histórias e é uma coleção linda viu gente tem outros outros livros vocês podem procurar essa coleção que chama educação para todos que está no site do MEC ainda hoje na etnico racial mec.gov.br vai encontrar lá no MEC para vocês baixarem é verdade vai encontrar na coleção educação para todos sim vocês encontram lá no MEC é verdade o Alex Bauli está perguntando essa coluna especificamente apresentada pelo professor Juan outra pessoa pode apresentar um livro potente para o movimento negro meu irmão podemos esse canal é nosso nem faria sentido pensar em coletivo se é só eu não faz sentido inclusive estão perguntando se será sempre as quartas-feiras Tatiana a coluna do professor Anderson falou será sempre na última quarta-feira do mês mas ele não vai trabalhar só com livro só com esse novo formato não o antigo formato também se mantém mas você vê que eu já tenho aí Alex Bauli imaginando se propondo a trazer um livro a gente já vai pensar a data com ele vocês que estão aí acompanhando tem algum livro que vocês queiram trazer também aqui no canal vamos pensar a data vamos organizar e vamos potencializar ainda mais esse nosso espaço Karina que bom que você está aí Silvani Anderson forte abraço e é isso gente nós estamos encerrando por hoje pessoal perguntando se pode sugerir livro sugerir você pode sugerir eu não sei se eu vou ter alguém que olha que vai dizer olha nesse momento eu posso vou fazer mas você pode sugerir sem sombra de dúvida a Raquel Monteiro dizendo a ideia do Clube do Livre é muito boa vamos construir vou pensar a respeito Raquel vou conversar com algumas pessoas e vou compartilhando a ideia aqui com vocês para encerrar só para lembrar que hoje ontem e hoje amanhã eleição na Universidade Federal do Rio de Janeiro estamos em campanha pela chapa 20 redesenhando a Universidade Federal do Rio de Janeiro Democracia Autonomia e Diversidade professor Vantuiu Pereira professora Kátia Walter 103 anos da Universidade Federal do Rio de Janeiro temos uma chapa negra lá se colocando não só para assumir mas para redesenhar para repensar a Universidade Federal do Rio de Janeiro está no Rio conhece alguém na Universidade Federal do Rio de Janeiro eles são até amanhã vamos incentivar o pessoal a votar e vamos seguir na campanha pela chapa 20 compartilhando aí com vocês muito obrigada professor Anderson muito obrigada Marina Nhambe muito obrigada a cada um e a cada uma de vocês afronautas cuidem-se muito bem eu já compartilhei com vocês a pauta de amanhã e vou compartilhar mais uma vez é o pessoal do grupo Fai Olá Lá da USP eles têm um trabalho sobre trajes negros memória religiosidade festejos na diáspora afro-brasileira e vão apresentar um pouco dessa pesquisa para nós amanhã às 19h30 já deixa seu like já aciona o lembrete eu estou esperando e contando com vocês cuidem-se muito bem nos encontramos amanhã às 19h30 até lá e aí e aí